Música Durante Tinenhito, a empresa NB Hala Infração Baracliu, marca a empresa Sinesa Cira. E a quinta semana, a Autoridade de Inspeção na Fiscalização de Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar IP divulga a informação da empresa Sinesa Cira e Timor-Leste, o tema papel Aifes Anien, onde garante a segurança seguro do consumidor Cira, e a fiscalização do cumprimento da Lei Cira, que regulou a atividade de comércio e Timor-Leste, onde Sinesa Cira, ele já tem, quando há lei no decreto lei refere, a Tulavela comete bebe que infração. O inspetor-geral Aifes IP, Ernesto Monteiro, a Aifes realiza a cerimônia de divulgação e a informação lei, onde explica quando há lei no decreto Lei Cira, de Bebe Vigora e Timor-Leste. Então, a Alabarca e Alicinês de Cernela participam ao máximo esse seminário, quando há divulgação e a informação. A informação da Cira, para ver que a Cira cumpre. A Cira cumpre, mas a lei na parte prega na parte da Cira. Mas bem, a atividade, a Cira, a Cira, a Cira, e a compromisso que a Cira se faz para a Cira, a Cira, e 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 a Cira. 38.370. O presidente União Comerciais O presidente União Comerciais O presidente União Comerciais O presidente União Comerciais O presidente União Comerciais